Vamos receber Helena Tanuri A casa é sua Glória a Deus Aleluia Vamos gente Gente, vocês não querem me dar voz não? Tudo bem, eu vou embora Tudo bem meninas? Que bom estar com vocês, pode se assentar Aleluia A gente ficaria aqui a noite inteira, não é? Maravilhadas diante do nosso Deus Mas ele tem mais pra falar conosco nessa noite Amém? É uma alegria muito grande estar com vocês nesse culto de mulheres Porque eu acredito mesmo Que uma mulher restaurada, uma mulher curada É um lar restaurado, um lar curado Eu sei que Deus vai nos levantar Para sarar os nossos lares E essa cura entra primeiro por cada uma de nós, amém? Passa pelo nosso coração E isso vai redundar em gentilezas Em um coração manso Em um rosto alegre Isso faz toda a diferença dentro de um lar Quando tem uma mulher mal humorada em casa Ninguém aguenta É verdade ou não é? O homem Fica mal humorado A gente ainda segura A onda Mas quando a mulher fica mal humorada Meu pai Mas o Senhor quer fazer uma obra linda nos nossos corações Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Ruth 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 capítulo 1 Nós vamos ler do verso 1 Até o verso 6 E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam Houve uma fome na terra Pelo que um homem de Belém de Judá Saiu a peregrinar nos campos de Moab Ele e sua mulher e seus dois filhos E era o nome deste homem Elimeleque E o nome de sua mulher Noemi E os nomes de seus dois filhos Malon e Quilion Efrateus de Belém de Judá E vieram aos campos de Moab E ficaram ali E morreu Elimeleque Marido de Noemi E ficou ela com seus dois filhos Os quais tomaram para si mulheres moabitas E era o nome de uma orfa E o nome de outra Ruth E ficaram ali quase dez anos E morreram também Ambos Marlon e Quilion Ficando assim esta mulher desamparada Dos seus dois filhos E de seu marido Então se levantou Ela com as suas noras E voltou dos campos de Moab Porquanto na terra de Moab Ouviu que o Senhor Tinha visitado o seu povo Dando-lhe pão Agora vá comigo Para o mesmo capítulo Para o verso 20 e 21 Noemi voltou então para a sua terra E quando ela chegou ali No verso 19 diz assim Assim pois foram-se ambas Até que chegaram a Belém E sucedeu que entrando elas em Belém Toda cidade se comoveu Por causa delas E diziam Não é essa Noemi? Porém ela lhes dizia Não me chameis Noemi Chamai-me Mara Porque grande amargura Me tem dado o Todo-Poderoso Cheia parti Porém vazia O Senhor me fez tornar Porque pois me chamareis Noemi Pois o Senhor testifica contra mim E o Todo-Poderoso Me tem afligido tanto Assim Noemi voltou E com ela Ruth A Moabita Sua Nora Que voltava dos campos de Moab E chegaram a Belém No princípio da cega das cevadas Nós A maioria de nós Já deve conhecer a história de Ruth Essa valente Que escolheu a boa parte Escolheu ser leal Escolheu estar com a sua sogra E mesmo indo para uma terra desconhecida Escolheu seguir aquela mulher Mas nessa noite nós vamos falar um pouco de Noemi Noemi e sua família Seu marido Seus dois filhos Estavam em Belém E grande crise Veio sobre aquele lugar Grande fome O lugar ficou inóspito Difícil Então Elimeleque Noemi E seus dois filhos Foram procurar Terras melhores Tempos melhores Tempos melhores Curiosamente Aquela família Não ficou Para enfrentar A crise É mais fácil A gente fugir Quando tem crise Não é? Quando a gente encara Uma situação difícil É mais fácil A gente Partir pela tangente Querer varrer Para debaixo do tapete Aquela conversa difícil A gente foge dela O confronto Vamos fugir Vamos evitar É mais fácil Fugirmos Do que ficarmos E confrontarmos A situação Mais difícil Mais difícil Ainda Ficarmos Sem saber O que pode Acontecer Numa situação De dependência Mas a gente Olhando para o texto A gente pensa assim Não, mas é óbvio Um pai Uma mãe Tem que pensar Nos filhos Eles saíram Eles tinham que sair Mesmo Tinham que ir para Moab Tentar Pelo menos Uma outra possibilidade Só que a gente Já viu Em outras partes Da história bíblica Fome Situação Difícil E Deus falou Não Saia Vamos lá comigo Para Gênesis Marca aí Não desmarca Ruth Não Vai em Gênesis Capítulo 26 Gênesis Capítulo 26 1, 2 e 3 Gênesis 23 E havia fome Na terra Além da primeira Fome Que foi nos dias De Abraão Por isso Foi-se Isaac E Abimeleque Rei dos Filisteus Em Gerar E apareceu-lhe O Senhor E disse Não Desças Ao Egito Habita na terra Que eu te disser Peregrina Nessa terra E serei Contigo E te abençoarei Porque a ti E a tua semente Darei todas Essas terras E confirmarei O juramento Que tenho jurado A Abraão Teu pai E multiplicarei A tua semente Como as estrelas Do céu E darei E darei A tua semente Todas Essas terras E em tua semente Serão benditas Todas as nações Da terra Porquanto Abraão Obedeceu A minha voz E guardou O meu mandamento Os meus preceitos Os meus estatutos E as minhas leis Assim Habitou Isaac Em Gerar É diferente Era a mesma situação Era fome Era escassez Num tempo E que a fome Determinava tudo Não tinha supermercado Não gente Se a terra Não desse o fruto As pessoas Morriam de fome Mas Isaac Ouviu Deus Elimeleque não Elimeleque Foi movido Pelas circunstâncias Noemis Sua esposa Eles foram movidos Por aquilo Que eles viam Parece legítimo Não parece? Está difícil Vamos sartar fora Não é isso? Mas a mesma situação Isaac Viveu Mas ele ouviu O que Deus disse Não desças ao Egito Quando a crise Chega É mais fácil Fugir Porque a crise Revela Quem nós somos E a crise Revela De quem Nós dependemos É mais fácil Quando o seu marido Está com um emprego Que ganha menos Você arrumar O emprego Para ajudar O seu marido É mais fácil Você colocar Os seus filhos Na creche No hotelzinho No berçário Porque afinal de contas Você é uma mulher Do século XXI E você não pode Ficar em casa Dependendo de um homem É mais fácil Você inventar Uma carreira Do que você Encarar As suas amigas Dizerem para você Que você Ser simplesmente Uma dona De casa É mais fácil Nós obedecermos Aquilo Que as circunstâncias E aquilo Que o século Determina Sobre nós E é por causa Isso Que está faltando Pão Na casa Do pão Muitas vezes A gente vê Circunstâncias Dentro das nossas Igrejas E eu posso Falar por todas Porque eu tenho Caminhado muito Pelo Brasil E para fora Do Brasil E eu sei Que essa é uma Realidade Que tem assolado A instituição Igreja Não a noiva A instituição Coisas Que estão Acontecendo Dentro das nossas Igrejas Que não Aconteciam Antes O divórcio Ficou lugar Comum O abandono As vezes Vocês já devem ter ouvido Contar algum caso Assim O marido Se divorcia Da mulher Arruma uma namorada Dentro da mesma Igreja E vem com a amante Para o culto Nossos filhos Estão Perecendo Porque nós Damos mais Valor A marca Do nosso Sapato A marca Das nossas Bolsas E ao estilo De vida Que desejamos Ostentar Porque o século Doente Diz pra gente Que a gente Tem que ter E não Que a gente Tem que ser E este século Está roubando De nós O melhor Da festa Isabel Tem 52 Bel 53 Vai fazer O doutorado Dela Uma carreira A gente Retoma O crescimento De um filho Não E quantas Coisas Nós temos Negociado As vezes Parece Que falta Na nossa casa A gente Olha Para a nossa TV De tubo É a nossa Melhor Amiga Tem uma TV de LED 52 Polegadas E você E você Fala Eu preciso Precisa Nada Você quer Aí a gente Canta Meu Pastor Não Vai Deixar Mas Deus Está faltando Está faltando A televisão 52 Polegadas O Senhor O Senhor Vai nos Dar aquilo Que precisamos E não Aquilo Que Queremos Ostentar E aí A gente Fica Infeliz Com aquilo Que a gente Tem Trinta Pares De sapato Não Dão A gente Só tem Um par De pés Mas quer Ter Sem Para De sapato Não Mas é porque Eu preciso Será que a gente Precisa Será que a gente Precisa De ter As coisas Que este Século Doente Está colocando Nas nossas Mesas Enfiando Guela Abaixo Dizendo Seu filhinho Tem que ter Tênis de Marca Meu filho Tem que ter A minha Presença Meu filho Tem que ter O meu Abraço Meu filho Tem que ter O meu Amor Meu filho Tem que ter O meu Conselho Meu filho Tem que ter A minha Intercessão Meninas Acordem O diabo Inventou Uma música Chamada Consumismo E nós Estamos Dançando Essa música Enquanto Nós Estamos Dançando Lindas Bem Vestidas Penteadas Com Bolsas De marca A classe Média Rouba Por prazer O craque Está matando Aqui a poucos Quarteirões Da nossa Igreja Está faltando Alguma coisa Na casa Desses meninos Está faltando Pão Na casa Desses meninos E quando eu falo Pão Eu não falo Da comida Do mundo Eu não falo Da comida De Moab Eu não falo Da comida Do Egito Eu falo Do pão Jesus É o pão Nós temos Dado aos nossos Filhos Entretenimento E nós Mesmas Temos nos Abastecido A gente Frequenta O twitter A gente Frequenta O facebook A gente Tem mil Amigos Virtuais A gente É bem sucedida A gente É famosa A gente É popular A gente É magra A gente É bonita A gente É loura E aí Eu te Pergunto Quando a Coisa Sacode O que Que derrama Ai meu Deus Eu quero Morrer Voroterapeuta Tomate Depressivo Deus O senhor Se esqueceu De mim Se a gente Pudesse Escutar Deus Falar A gente Eu vi Umas Boas Quando a gente Olha Para a Descrição De Jesus Sobre o Filho Pródigo A gente Viu Um pai Amoroso Um pai Que sabe Nos maravilhar Mas ele Não foi Atrás Do filho Enquanto o Filho Estava Se Deliciando Desperdiçando Sua herança Tampouco Ele foi Atrás Do filho Quando o Filho Já tinha Desperdiçado Todo o Dinheiro Estava Desejando As alfarrobas Dos porcos Mas quando Ele viu O filho No fim Do caminho Numa disposição Eu vou Voltar Para o Meu Pai Ele Correu Ao encontro Colocou Um anel Trocou As vestes E deu Uma festa Para aquele Filho Nós Às Vezes Estamos Distantes De casa Como Noemi Estava Pegamos A nossa Herança Estamos Fazendo Aquilo Que a gente Acha Certo Aquilo Que a gente Acha Que deve Fazer Aquilo Que é Moderno Aquilo Que é Contemporâneo Não Helena A gente Não está Na idade Média Em muitos Aspectos A idade Média Foi muito Boa Para a igreja Uma vez O professor Meu de faculdade Falou assim Crente está Preso Na idade Média Eu falei Assim Eu prefiro Permanecer Na idade Média Do que Para o Inferno Mas a gente Quer ser Moderna A gente Quer ser Antenada E aí A gente Gasta O nosso Tempo Com aquilo Que não É pão A gente Tem tempo Para o Twitter A gente Tem tempo Para o Facebook A gente Tem tempo Para conversa Fiada No telefone Celular Aliás Esse pequeno Aparelhinho Que antes A gente Vivia muito Bem sem Ele E agora Se ele Cai no Vaso A nossa Vida Fica Devastada Meu mundo Caiu Meu celular Morreu Tem gente Que chora Mais pela Morte do Celular Do que Pela Morte do Cachorro Se bobear Nesse ritmo Daqui a pouco Está chorando Mais pela Morte do Celular Do que Por morte de gente Nós nos Tornamos Escravas De um Sistema De pensamento Enquanto Apóstolo Paulo Diz Não Os Conformeis Com este Século Eu gosto Da versão Do Eudine Peterson A mensagem Que fala Assim Olha Não Se conformem Demasiadamente Com a cultura Deste século Eu gosto Disso A cultura A televisão O entretenimento Os filmes A gente Sabe Tudo Mas ninguém Lê uma bíblia Toda Ai Eu não tenho Tempo Para orar Olha Olha A bíblia Eu me esforço Mas dá um sono Mas não te dá sono Quando você está falando mal Da vida alheia No twitter Meu Deus Dá um cutucão Nessa mulher Que está do seu lado Acorda mulher Acorda Senão você vai morrer Primeiro nós temos que ter Consciência De que está acontecendo Uma crise Diz para a mulher Que está do seu lado Está acontecendo Uma crise Está acontecendo Uma crise De valores Nós nunca Vimos Tanto Lixo Diante dos nossos Olhos Quando a gente Liga a televisão Prostituição Impiedade Maldade Adultério Eu estava vendo Duas moças Conversando Sobre uma novela Que está passando Que graças a Deus Não sei nada dela Não quero nem saber Tenho raiva de quem sabe Mas diz que na novela Está tendo uma disputa Você deve saber Do que eu estou falando Você está sabendo Quem ama Jesus Mas diz que na novela Tem o seguinte Tem uma menina Que era mocinha Todo mundo pensava Que era mocinha E tinha que era vilã Todo mundo pensava Que era vilã Mas diz que agora A mocinha Que virou a vilã Aí as duas Estavam conversando Você pro exército A gente agora Não sabe Quem é mocinha Quem é vilã As duas são vilã O amor Está se esfriando De quase todos Um amigo meu Hoje estava falando No Twitter Que tem uma atriz Que confessou Que foi estuprada Aos 17 anos E ele teve que ler Os comentários Debaixo da notícia Das pessoas escarnecendo Quando a Xuxa Confessou Que tinha sofrido Abuso sexual Na infância O tanto de gracinhas Que isso suscitou Coisas de mau gosto Isso é a evidência De que o amor Se esfria de quase todos Quando eu era criança Gente Tinha um acidente Um acidente grave Com vítima fatal Todo mundo Que via aquele acidente Ficava devastado Tem acidentes Que eu fiquei sabendo Eu nem vi Eu fiquei sabendo E está registrado Na minha memória Até hoje Um acidente que houve Aqui na esquina Quando tinha aquela Mercedes-Benz Ali na esquina O motoqueiro Foi atropelado ali Os detalhes do acidente Eu não vi Eu não estava lá Mas uma amiga minha Viu E eu sofri com ela E eu guardo Esse registro Essa tragédia Comigo Mas hoje O povo quer ver O presunto Quem morreu Isso é o que Dá o celular Bate foto Gente Isso não é engraçado Isso é evidência De que há Uma crise Uma crise De valores Hoje ninguém mais Se espanta Quando fala assim Fulana Você parou Não é A filã Anda Não é bem Não há Uma compaixão Uma identificação Uma tristeza Nossos adolescentes Estão se perdendo Confusos Atraídos Pelo mundo E aí a igreja Instituição Tem que inventar Um tanto de moda Para manter os meninos Animados Aí eles pulam Tira o pé do chão E eles tiram o pé do chão Mas não tiram o pé do pecado Não tem um novo nascimento Gente nós estamos chegando Num tempo Em que a religião Não vai nos sustentar Frequentar a igreja Ser membro da igreja No dia da crise No dia mal Não te mantém de pé Se você não tem Um relacionamento Com Deus Qualquer vento Te joga no chão E a palavra de Deus Diz isso Que aquele que ouve A palavra E não a pratica É semelhante ao homem Que constrói a sua casa Sobre a areia A gente vem à igreja A gente frequenta a igreja A gente assiste o culto Pela televisão A gente está aqui Em todos os cultos Do mulheres diante do trono A gente escuta A santa palavra de Deus Sendo ministrada Muitas de nós choram Às vezes vem à frente Faz uma decisão Mas na terça-feira É outro estilo de vida Que está sendo levado Você volta Deus para o banco De trás do seu carro E fala assim Deus, deixa eu levar Minha vida do jeito Que eu quero Falou? Aí o senhor me dá Uma sugestão aí De qual caminho Que é melhor Noemi Elimeleque Seus filhos Saíram Sua terra O lugar Que estava Atravessando Uma crise Sim Faltava pão Ali Mas eles foram Para aquilo Que aparentemente Parecia melhor E ali Noemi Experimentou A viúvez Perdeu Seus dois Filhos Perdeu Tudo que tinha O estilo De vida Que este século Nos propõe Também Vai te roubar A alegria Também Vai te roubar Seus filhos Também Também Pode roubar O casamento E aí você Ergue punhos Para Deus E diz Deus Eu estou na igreja Eu estou Meu dízimo Eu canto No grupo de louvor Eu sou da intercessão Eu faço evangelismo Apartai-vos de mim Eu nunca vos conheci Gente dura coisa É isso Essa palavra De Jesus É para a igreja Quem expulsa Demônio Em nome de Jesus Quem cura Enfermos Em nome de Jesus Aqueles que se dizem Igreja E vão ouvir Apartai-vos de mim Eu nunca te conheci A gente vive Uma vida religiosa E o pão Falta na nossa casa Fica todo mundo Bonitinho na igreja Família linda Modelo Mas dentro de casa Você sabe que O bicho pega Minha casa Não é perfeita Está lá a tia da Ana Para testemunhar A Vera Mora do meu lado Ela sabe os dias Que estão ruins Lá em casa Não posso ocultar Nem quero Porque onde há luz Tem que ter conserto Quando a gente vê Que a coisa está errada A gente tem que consertar Pare de varrer Os seus problemas Para debaixo do tapete E viver de aparências Como se nada Estivesse acontecendo Quando há Consciência De uma crise É o começo Da restauração Deus começou A restaurar Noemi Quando ela Entendeu Que tinha que voltar Para Belém O que que você Vai precisar De perder Para voltar A se saciar No pão Da vida A gente Brinca Com o pecado A gente Flerta Com o pecado Com o estilo De vida Religioso Hipócrita A gente É uma pessoa Na igreja E outra pessoa Dentro de casa Gente Coisas simples Denunciam isso Para visita Você coloca O copo De cristal Para os filhos Você coloca O copo De requeijão A toalha De renda É para visita O jogo Americano De plástico Todo manchado É para sua Família A gente Vive de aparência A gente Quer parecer Que está tudo Bem Ah está Tudo bem Olha como É que a gente É feliz E o diabo Está fazendo A festa Dentro da sua Casa Roubando Seus filhos Eles estão Escorregando Das suas Mãos Aí você Quer responsabilizar O colégio Cristão Mas eu Pus o meu Filho No colégio Cristão Desde pequenininho Mas discipular Uma criança É dever Do pai Da mãe A escola A igreja São parceiros Não são Os responsáveis Estamos saindo Das nossas Casas Para vivermos As nossas Vidas E negligenciando Aqueles que Deus nos entregou Nas nossas Mãos Estamos tomando As nossas Decisões Como Noemi Ele e Meleque Tomaram Vamos para um lugar Que pareça melhor O lugar que parece melhor Para você Moabe Para você Pode ser o seu emprego Moabe Para você Pode ser a universidade O que você Vai precisar De perder Mulher Olha para dentro Da sua casa Como é que está o seu relacionamento Com o seu pai Se você é solteira Como é que você se relaciona Com seus pais Seus irmãos Não Não Mas eu não tenho responsabilidade Com meu pai Com minha mãe Não Helena Eu tenho responsabilidade Com meus filhos Quando eu tiver Não Sua família É responsabilidade Sua Para a igreja Ser uma igreja Sarada A sua casa Tem que ser Sarada Se tem uma célula Doente No corpo Isso se chama Câncer Destrói Todo o corpo Mas a gente quer Que a igreja Seja a solução Não Eu vou na igreja Eu vou no culto E Deus que se vire Que eu estou indo na igreja Não é uma negociata Não é uma barganha Não é uma mesa De negociação Deus eu faço Tudo certinho Tá E é isso Eu cuido dos meus Gente eu nunca achei Esse versículo na bíblia Vai fazer a minha obra Que eu cuido dos seus Eu nunca achei Se você soubesse Você me fala Agora eu sei Que Deus respalda A gente Quando a gente Tá fazendo O que ele quer E não O que a gente Quer fazer Pra sair fora Da responsabilidade Vocês estão me entendendo? Não Porque eu tô fazendo A obra de Deus Mas o marido Tá furioso Em casa Porque não tem Uma camisa dele passada Aí você fala assim Homem carnal Eu tô fazendo A obra de Deus Seu marido Não é obra de Deus Não? Casamento Não é obra de Deus Não? Educação De filhos Não é obra de Deus Não? Então me conte O que que é? Estamos perdendo O melhor da festa O primeiro sorriso É pra babá Os primeiros passinhos É a professora Da creche Que assistiu Você perdeu O primeiro corte De cabelo Porque tava muito Ocupada Na obra de Deus Será que é obra De Deus Mesmo é obra Pra alimentar Sua vaidade É obra pra falar Sou diaconisa Na casa do Senhor Sou pastora Preletora Eu canto No diante do trono Você já conhece A minha história Você sabe Que eu tava toda Emperebada Cantando no diante do trono E ai de mim Se não fosse A misericórdia De Deus Falando Filha Me dá o volante Da sua vida Porque se você Continuar dirigindo Você vai se dar mal E eu vim aqui Meninas Nessa noite Pra dizer pra vocês Que é tempo De voltar pra casa Do pão E a casa Do pão Não são Essas paredes Tem gente Que vem pra adoração Na igreja Na adoração Congregacional E experimenta Um grande Fluir de Deus Igual a gente acabou De experimentar aqui Quando a gente canta Ó santo Deus Fico maravilhado Tu és muito mais Do que eu posso Expressar E a gente sente Aquela presença Gostosa Que a gente Só sente aqui Mas na sua casa Você tem preguiça De se derramar Diante de Deus Você ajoelha E fala Ai Deus Então tá né Então Senhor tu sabes O Senhor me entende Sou tão dependente Do Senhor Eu tô cansada Me ajuda Tá Senhor Cuida dos meus filhos Meu marido Meu padre Minha mãe Meus irmãos Amém Ai chega aqui Na igreja Derrama Derrama o meu Amor Sobre ti Tem alguma coisa Errada aí Deus tem misericórdia De nós Senhor Nós queremos Nos derramar Diante do Senhor Entre quatro paredes Senhor Quando ninguém Nos assiste Senhor Queremos experimentar O Senhor No nosso dia a dia Na segunda Na terça Na quarta Na quinta Na sexta No sábado No domingo Segunda Terça Quarta Quinta Porque é isso Que vai manter A gente de pé Quando a tempestade Começar De dar Quando o barco E a coisa já começou Eu não sei quanto a vocês Mas tem dia Que eu escutando O noticiário Me dá vontade De morrer Eu falo Senhor Senhor Leva pra casa Um dia eu experimentei Essa angústia Quando aquele Aquele homem Entrou na escola Na escola Em Realengo E matou aquelas crianças Eu recebi os meus filhos Na porta E eu abraçava eles E chorava Mãe O que que foi? Mãe O que que foi? Mãe Quantas mães Naquele dia E nunca mais Vão poder fazer isso O fato de Pertencermos A Deus Não significa Que não experimentaremos Aflições Perdas Dores Não significa Que a água Não vai entrar No nosso barco O fato de Pertencermos A Deus Não nos torna Imunes A desgraça A tragédia Mas só quem é aliançado Com Deus Consegue Dançar Sobre a dor Só quem é aliançado Com Deus Consegue Ficar de pé E entender Todas as coisas Cooperam Para o bem Daqueles que amam A Deus Não viva Na superficialidade Da religião Não saia Buscando Alimento Naquilo que não É pão Não vá Para Moab Não desça Ao Egito Não vá Buscando Saciar Sua alma Nas compras Não vá Buscando Saciar A sua alma No entretenimento Não vá Buscando Saciar A sua alma Nos relacionamentos Porque a nossa Única fonte É o Senhor E essa fonte Tem sido Esquecida A gente bebe Em tudo Quanto é ponte A gente Cava Para nós Externas Rotas E é por isso Que no dia Mal Você desmota É por isso Que muitas Vezes Você chegou Aqui nessa Noite Hoje Enfraquecida Desesperada Desiludida Dando para Deus Um ultimato Aí Deus Faz alguma Coisa Ele já Fez Ele enviou Tudo que ele Tinha O melhor Que ele Tinha Ele proveu Para mim E para você Para que a gente Voltasse Para a presença Dele O véu do templo Se rasgou Você tem livre Acesso A presença De Deus Mas você Prefere o pastor E o preletor Como intermediário O profeta Como intermediário Eu amo A palavra profética Eu amo A palavra Do anjo Da igreja Eu amo Mas eu amo Mais Quando eu escuto A voz do meu pastor E eu sei discernir É ele me falando Eu posso ir Eu não preciso temer Porque é ele Que está me guiando É a voz dele Que está mandando Isso é inegociável Inegociável Às vezes Nós erramos Porque as vozes Estão se embaralhando Na nossa cabeça A gente escuta A nossa alma A gente escuta TPM A gente escuta A vida do outro Mas a gente Não escuta A voz do pastor Feche os seus olhos O nome O nome de Noemi Era feliz O significado Do nome Noemi É feliz E quando ela voltou De Moab Ela disse Não me chamem Mais de feliz Me chamem de Mara Porque eu estou Amargurada Às vezes você está Assim Amargurada Ferida Ressentida Ressentida Até com Deus Você olha Para a vida do outro Pensa Puxa A vida fulano Tem tanto E eu não tenho nada Olha aí O sistema secular Mandando Na sua forma De pensamento Você tem O que você precisa ter Para esse momento Da sua vida E às vezes O que você não tem Eu fico pensando Eu queria dar Para os meus filhos Tantas coisas Que eu não tive E um dia Eu estava pensando Deus Por que eu não tenho Condição de dar Para os meus filhos Mais Eu queria dar Para os meus filhos Mais E o senhor Falou comigo Assim Helena Inclusive O que você Não teve Ajudou A transformar Você Em quem você é Foi este O material Que eu usei Para te forjar Para te formar Inclusive O que você Não tem Mulher Faz parte Do plano De Deus Eu me lembro Que quando a Ana Compôs Preciso de ti Preciso de ti Não Não tenho Palavras Para agradecer Tua bondade Nunca me deixes Esquecer Que tudo Que tenho Tudo que sou E o que Vier a ser Vem De ti Senhor E o pastor Gustavo Falou assim Ana Você tinha que Colocar Acrescentar Uma Uma estrofe Nessa música A Ana Não acatou A sugestão Mas eu Carrego ela Comigo Nunca Me deixes Esquecer Que o que Não tenho O que Não sou E o que Não vier a ser Vem De ti Senhor Volte Volte pro seu quarto Volte pro pão Ele é o pão Se alimente do Senhor E você vai descobrir Que todo o resto São migalhas Todo o resto É distração Todo o resto Não tem o poder De matar A sua fome De saciar A sua alma Não se perca Em Moab Volta pra Belém Volta pra casa Do pão Você pode Ficar de pé No seu lugar Segura a mão Da irmã Que está Do seu lado E ore por ela Ore por você Ore por ela Senhor Nos livra Deus Das ilusões Deste século Das propostas Deste século Que nós precisamos De ter De ter De ter De ter De ter Senhor Tudo que nós Precisamos É do Senhor Tu és Oásis No deserto Água fresca Num dia Quente Se eu não Parar Pra beber De ti Como poderei Prosseguir Tu és O pão Que alimenta Verdadeira Minha comida Se eu não Parar Pra comer De ti Eu não Poderei Prosseguir Tu és A fonte De vida No meu No meu Interior Tu és O pão Da vida Eu viverei Por ti Tu és A fonte Eu quero te convidar Nessa noite Mulher Você que descobriu Nessa noite Que tem cavado Pra si Cisternas Rotas Você que está Procurando Alimento Em Moab Sobrevivência Em Moab Você que está Olhando As regras Que o mundo Dita Mas se esqueceu Da verdade Da palavra De Deus Que diz Que Só uma coisa É necessária Maria Escolheu A boa parte Marta E essa Não lhe será tirada As vezes Você se deixou Levar Se distraiu Se iludiu E está perdendo O melhor Da festa Mulher Está perdendo Aquilo que Deus Tem pra você Uma vida abundante Uma vida Plena Uma vida De satisfação Mesmo Com o mínimo Uma vida Uma vida De alegria Genuína Que o dinheiro Não compra Se você descobriu Que está nessa Condição E você Quer falar Senhor Eu não quero Mais viver Assim Iludida Distraída Superficial No meu Relacionamento Contigo Eu não quero Ser religiosa Ser cumpridora Das suas leis Mas não tenho Relacionamento Com o Senhor Se você Se identifica Com essa mulher Eu gostaria Que você Levantasse A sua mão Eu quero Orar Por você Aleluia Aleluia Oh Deus Deixa eu te fazer Um convite Mulher Eu sei que são Muitas Sai do seu lugar E vem aqui A frente Vamos fazer um compromisso Com o Senhor Falar com o Senhor Olha o Senhor Eu não estou brincando Não, não estou de brincadeira Não Eu quero Eu quero ir além Eu quero ir na profundidade Do relacionamento com o Senhor Eu não aguento mais Eu não aguento mais Viver na superfície Eu quero ir fundo Eu quero beber Eu quero beber das suas águas Eu quero comer do teu pão Eu quero o Senhor Eu quero voltar Aquela alegria Aquele fogo Do primeiro amor Eu quero o Senhor Eu quero voltar Para o meu quarto Eu quero te adorar Eu quero me esbaldar Eu quero me esbaldar Na sua presença Quando ninguém está me olhando Quando as câmeras não estão me capturando Eu quero o Senhor Aleluia Vocês não estão vindo aqui à frente Diante de mim E prestem bastante atenção Não é a oração Que vocês vão repetir comigo Que vai mudar a história de vocês Mas a decisão Que vocês vão tomar A partir dessa oração Não adianta você vir aqui na frente Confessar com a sua boca uma coisa E viver outro estilo de vida Eu não vou te enganar Isso não vai resolver nada Mas que você faça desse momento Um memorial Um marco Algo para ser lembrado Não, aquele dia Eu subi diante do Senhor Eu fui no teu altar E eu me comprometi Senhor Eu quero mais de ti Eu quero te conhecer Além da superficialidade da religião Eu quero me alimentar Da casa do pão E não de Moab Eu quero me alimentar de ti E não do Egito Eu quero ficar na casa do pai E não desejar As alfarrobas dos porcos Você que é a igreja Estenda as suas mãos Ore por essas pessoas Para que elas sejam fortalecidas Para que não seja apenas Uma emoção Mas para que seja Uma decisão Um marco Um memorial Quando elas sentirem vontade De fraquejá-la Não Foi aquele dia Teve aquele dia E eu vou cavar sim Mas é na fonte de água viva Eu vou buscar minha água É nele Até eu achar Aleluia Vocês que estão aqui à frente Eu queria que vocês Repetissem uma oração comigo Amém? Senhor Deus Eu estou na tua presença Como um ato público De confissão Me perdoa Senhor Por viver Na superficialidade da religião Me perdoa Me perdoa Por ter cavado Cisternas rotas Por ter buscado a minha alegria E o meu sustento em Moab Eu volto agora Eu volto agora Para o pão Para a casa do pão Ajuda-me Senhor A te conhecer A crescer A crescer no conhecimento Do Senhor Me dá fome Me dá sede Tu és o pão Tu és a água Eu quero viver de Ti Ajuda-me A dizer não Para os entretenimentos Que tantas vezes Me roubam o melhor Me ajuda a dizer não Para a ocupação E para o trabalho Que não é a tua ocupação E que não é o teu trabalho Para mim Ajuda-me A desfrutar Da alegria Da simplicidade E ajuda-me A ter uma mente Conformada A tua palavra E não a este século Perdoa-me E a partir de hoje Ajuda-me A buscar a tua face Não apenas Quando eu venho à igreja Mas no secreto Do meu quarto Quando ninguém me vê Eu quero Que os teus olhos Me encontrem Em nome de Jesus Amém Aleluia Aleluia Presta atenção Eu vou repetir Para vocês não se esquecerem Essa oração Não muda nada Se vocês não tomarem A decisão De mudar Quando suas pernas Quando suas pernas Fraquejarem A sua vontade De fraquejar Ele é capaz De carregar Nos braços A simples decisão De voltar Para casa Vai fazer com que o pai Venha ao seu encontro Troque Suas vestes Coloque um anel No seu dedo Mas não volte Nunca mais E essa Essa é uma decisão Diária É uma briga Diária Porque os entretenimentos São muitos Por isso que Jesus Diz Quem quiser Vir após mim Negue-se a si mesmo A vontade dele Melhor do que a nós No início Pode parecer penoso Mas quando você Descobrir A água Que rola Dessa fonte Não tem nada Que substitui A alegria Da presença De Deus Que a sua casa Que a sua família Seja a casa Do pão Em nome de Jesus Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês